O sol do coração do garantido rebrilhará A filosofia um botão nos unirá É vermelho, por toda vida o garantido é vermelho A nossa gente é resistência vermelha A Amazônia reativa entre os seres O universo abre mar A história vai contar Todos os povos, todas as raças Vem da vida, é pra se viver A liberdade é LGBT A humanidade é um presente para todos Pra todos nós, pra todos nós A Amazônia, terra, continente O seio da mãe natureza Essa gente escolheu pra viver Pra beber leite materno O seio da terra Chegaram judeus africanos Marroquinos, japoneses e chineses Maués e essa terra é Maué Tupinambaranda Tupinambá Dos parintites Hoje é noite de celebração Hoje é noite de festa do meu boi bumbá É vermelho, meu sol É vermelho, a vida O vermelho é A revolução, é o sentido do caminho É vermelho, o batuque É vermelho, a fé O ameaxé Meu povo é mistura E se faz do garantido que ele é Amazônia, que tal, o encampado O seio da cultura negra Essa gente escolheu pra viver Pra beber leite materno O seio da terra Chegaram judeus africanos Marroquinos, japoneses e chineses Maués e essa terra é Maué Tupinambaranda Tupinambá Dos parintites Hoje é noite de celebração Hoje é noite de festa do meu boi bumbá É vermelho, meu sol É vermelho, a vida O vermelho é A revolução, é o sentido do caminho É vermelho, o batuque É vermelho, a fé O ameaxé O povo é mistura E se faz do garantido que ele é É vermelho, o meu sol É vermelho, a vida É vermelho, é É a revolução, é o sentido do caminho É vermelho, o batuque É vermelho, a fé O ameaxé O povo é mistura E se faz do garantido que ele é É vermelho, o batuque A CIDADE NO BRASIL